Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Sexta Lua, Daki, Demo Slayer da Fanit. A música tá assim, quentinha. Acabou de ser lançada, faz uma meia hora que lançou e eu já tô gravando. E, bom, antes de continuar o resto do vídeo, acho que pela primeira ou segunda vez eu vou pedir aqui no canal pra quem gostar do vídeo, gostar dos outros vídeos, se inscrever no canal, porque eu não peço nem nada. Eu não queria pedir e tal, mas, tipo, o canal tá dando uma crescida e tal, alguns dias, o que me deixa bastante feliz. E, mas, tipo, acho que eu preciso relembrar, né, que aqui embaixo tem um botão de inscrever, então se puder inscrever eu agradeceria. Tem vídeo no canal todos os dias, são seis vídeos por dia. Durante o dia aí tem os horários, tem na descrição do canal, se a gente olhar no canal lá na descrição tem lá 17h os horários. Não tem uma atrasadinha ou outra, mas sempre tem seis vídeos por dia. Mas, enfim, vamos reagir a música sobre a Daki, né, nós temos pessoas pra ver como é que vai ficar a voz da Fanit com a Daki, porque recentemente eu vi uma música do X-Clash, que era sobre a Daki e o Giotaro, onde a Fanit fazia justamente a Daki. Bem que o Max podia lançar uma fazendo um rap do Giotaro, né, aí ia ser, aí sim ia ser bom. Mas, enfim, vamos ver, né, em 3, 2, 1 e já. Não consigo imaginar que, que beat, assim, que beat não, mas que Vagia Fanit iria passar numa música, assim. Não sei, ela não tem, assim, não consigo, assim, tipo, imaginava que ela colocaria uma coisa mais agressiva. Acho que não deve ser, provavelmente. O beat me lembra muito da música do Daru e do X-Clash. O beat me lembra muito da música do Daru e do X-Clash. Hum... Hum... E o que é, a fanit, ela tá contando uma música, assim, de forma bem resumida, mas tô gostando, ainda assim, da forma que ela tá contando. Tá, assim, dando pra entender, sabe Quer dizer, eu conheço, mas Se, imagina assim, que alguém Se alguém que não conhece for olhar Vai conseguir entender, porque por mais que ela não esteja contando em detalhes Tá contando bem ainda, assim Eu gosto quando falam Colocam, assim, tipo Como se fosse um personagem falando mesmo com o outro Como falou ali antes Também gostei de entender as coisas Eu já comentei em outros vídeos Mas adoro quando colocam essa parte Assim da Daki, de ela chamar as outras de feia E, tipo, sempre se colocar como superior Porque eu acho que é um detalhe muito marcante nela Não adianta me importar Eu não irei morrer Precisa do meu irmão Pra isso acontecer Não me pulo minhas faixas sobre você Ninguém aqui será capaz de me vencer Nua superior ser Ah, agora que eu falei no refrão Antes eu tava falando, mas não precisa de canção Agora sim Gostei sim que no refrão fala Sobre as faixas da Daki Porque nas outras músicas sempre cita Mas, tipo, literalmente isso aqui E é, tipo, basicamente o poder dela são as faixas Nossa, essa parte sim Ali, mas o final eu gostei Nossa, acabou assim Virava que eu vim o refrão de novo Há uma pena Enfim Eu gostei bastante da música Acho que pegou bem a vibe da Daki Eu já assisti antes disso que eu gosto quando colocam Essa questão assim da Daki Ela sempre se coloca como superior Se os outros são feios e só ela é bonita Porque eu acho que, assim, um detalhe muito importante dela É justamente uma característica marcante da personagem Então eu gosto bastante quando colocam isso Também gostei que no refrão citou bastante as faixas dela Porque basicamente todo o rap que eu vi da Daki Sempre cita Só que, tipo, literalmente uma coisinha assim de nada Só um detalhe Eu acho que as pessoas deveriam citar, tipo, pelo menos em mais de um verso Justamente porque é a principal arma da Daki, sabe Não tem como, tipo, imaginar a Daki sem as faixas na volta Justamente porque, tipo, ela tá sempre com as faixas E em outros canais eles sempre citam minimamente sobre isso E eu acho que é um detalhe também muito importante dela Eu... Desculpa Eu... Oh, merda Eu gostei bastante ali também do... Lá do momento que ela fala assim Como se estivesse falando com o Tanjiro Chamando ele de maldito e tal Se ninguém não chama ele de maldito ali Como se estivesse falando com ele Eu gosto também de quando colocam isso Justamente porque é como... Justamente, né A personagem dá, assim, uma imersão maior Na música A gente se sente mais imerso Justamente por causa desse tipo de coisa Eu gosto bastante desses detalhes Como eu falei no início do vídeo Assim, ela contou a música de uma forma mais rápida, né Não tão detalhada Mas ainda assim, alguém que não conheça e vê essa música Vai entender mais ou menos, assim, o rumo da história Não ficou, assim, nada confuso Nem nada demais E eu gosto de quando é assim também Claro, normalmente eu prefiro músicas mais detalhadas Mas músicas, assim, que sabem resumir a história Sem, tipo, nem botar detalhezinhos nem nada E ainda assim, contar bem a história Sem ficar algo confuso e tal Eu gosto muito de quando acontece isso, sabe? De quando a pessoa sabe fazer a letra Pra justamente não acontecer Da pessoa que não conhece olhar e não entender nada Como muitas vezes acontece Claro, dependendo do personagem não tem o que fazer, né? Vai acabar ficando confuso pra quem não conhece Mas, igual, a história da Daki Já vi músicas sobre ela Que, tipo, ficou meio confusa e tal Mas nessa música não A Fonit resumiu muito bem a história dela E de uma forma que quem não conhece Poderia entender facilmente Pelo menos, assim, a grande parte do início Porque eu realmente acho que, assim Alguém que não conhece, ali mais pro final Ali falando da vida dela, a Dione Talvez fique realmente mais confuso de entender todo o contexto Mas no início A Fonit contou muito bem O que eu também achei um ponto muito bom nessa música Enfim, eu gostei bastante da música Só achei uma pena que o Max também não lançou Uma do Gyotaro É uma pena mesmo, né? Mas, enfim, o vídeo foi esse O link do vídeo original vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau